Salve galera, Sales RJ gravando mais um super vídeo para o canal de Mireme, no vídeo de hoje eu vou trazer todas as atualizações para vocês desde dia 3 de fevereiro, o único vídeo muito rápido que você fica por dentro de tudo, só basta você jogar e ruxar, é o meu compromisso com você, só deixa aquele likezinho tá, e compartilha esse vídeo aí com seus grupos de guildas, pessoal, informação importante, boss, boss é o critério que vai fazer com que sua continha tenha itens melhores, só que aqui no Mireme é diferente de qualquer outro jogo, o sistema DAW é aquele que representa que os jogadores decidem se terá boss ou não no seu servidor, se esse boss vai dropar mais item ou não, tá, então esse sistema, eu já trouxe vídeo para vocês, ele vai até o dia 5, eu até menciono ali, tiktok, fiquem atentos, porque o período de drop de boss e dos itens vai do dia 6 de fevereiro ao dia 12 de fevereiro, nada é melhor que mostrar direto na prática para vocês, tá, nesse exato momento o preço do dogma está batendo 80, aí varia, né, o pessoal fazendo 3, 0.77 centavos de dólar, drone, 10 dólares, o Emixi, decolando irmão, entendeu, pegou o foguete do Elon Musk e partiu para a lua, 5.67, 5.67, aquela piranhada velha que disse que o Emixi morreu, mano, deve estar desesperado agora, mas faz parte, normal, não precisa ficar desesperado não, vamos lá, primeira informação, teve um probleminha na wallet de madrugada que a gente não conseguia ver o saldo, estava em live, eram 3 horas da manhã, todo mundo falando que foi escamado, mas não é isso, era um problema que aconteceu em relação a cadeia tornado, fazendo com que fosse incapaz de verificar o saldo de qualquer token, ninguém me faz na carteira, e esse efeito foi corrigido, tá bom, já foi normalizado, seus saldos já estão aparecendo, tudo aqui, tudo certinho, olha que legal aqui, novos servidores, Asia 026 e NA 012, quer começar a ruxar, servidor lançou hoje, sexta-feira, fresquinho, uma boa oportunidade, já falei para vocês que é só ativar o sininho, quando lança o próximo servidor, quando você ativar o sininho aqui no canal, você vai receber, convidado, vamos lá, próxima, aqui diz o seguinte, eles também, né, teve problema, mano, olha, eu fiquei aqui sem logar um tempo, tá, foi só no meu servidor, que é o SA11, mas eles já corrigiram o problema do SA11 também, tá, o sistema de boss, a governança, você consegue observar aqui no site oficial também, NA, Europa, tu consegue ver tudo de todos, você consegue ver os bosses, a captura do vale, entendeu, se você clicar em mais da sua região, você consegue observar, e tem como você mostrar aqui, os seus votos, quanto que você votou, igual dentro do jogo, entendeu, selecionar o mundo, olha, olha isso daqui, tá vendo, ó, votação, quantidade, é um primeiro momento, ah, outra coisa, isso aqui não vai ser só do boss não, tá, deixa só eu relembrar você uma coisa, jogador, quando o servidor ganhar, ele não só vai ganhar o boss, como os baús, e a quantidade de dogma que for apostado, vai interferir na quantidade de baú que dropa do boss, então você já sabe que ele só dá pra evoluir conta com o boss, né, o level você até pega no mapa farmando, mas vai chegar uma hora que você não vai farmar mais, porque você não tem item, não tem poder, não tem nada, então, mano, eu nem imagino como é que vai ser isso, tá, próximo aqui, aqui, se você observar os tokens todos aqui da WMX Play, eu tô surpreso aqui, mano, com o Encar, não tem nem muita menção assim pra fazer em relação a esse vídeo, mas caramba, manos, é, olha isso aqui, doido, é, trade veio forte aqui, porque saiu aqui de um, deixa eu ver, sete dias aqui, ó, ele saiu aqui de cinco dólares, mano, o token, caramba, e caiu pra quarenta e três centavos, se tiver alguém aqui do, do, assistindo esse vídeo do Decaron, e puder me munir de informação do porquê talvez aconteceu isso, eu agradeço, tá, porque eu verdadeiramente admiro muito a parte tokenômica do Decaron, mas isso aqui tem que ter alguma, alguma resposta pra isso, mano, porque isso aqui não é papo de jogador que faz isso aqui não, mano, que derruba a moeda assim não, isso aqui é uma quantidade gigantesca, mano, que saiu, beleza? E se você precisar de um lugar pra você poder armazenar seus WMX 3.0, melhor local que tem, CoinEx, você pode fazer um swapzinho aqui, ó, trocar o seu Bitcoin, seu SDT, ou mesmo a própria WMX 3.0, faço um clique tudo no automático, entendeu? Vou deixar o link aqui na descrição e aproveita pra se tornar um parceiro. E o Pixie no Game, mano, Pixie no Game é pelos reis dos cães, vocês estão ligados, né? Clicou aqui no Bireme, mano, botou o Pixiezão, partiu, vou deixar o link aqui na descrição pra vocês também. No mais, desejo a todos vocês um bom jogo, tamo junto, sempre vou trazer novidades e notícias pra vocês, sem enrolação. Então, se puder, deixar o like e compartilhar, eu agradeço muito. Tamo junto, família. Fui!